E quantas vezes o WG tomou um enquadro indo pra show? Irmão, tem uma história nossa de um enquadro. Qual que foi? Fala aí. Imagina. Aquela bonanzona preta, mano. Doze caras dentro do bagulho. Doze caras naquele mano. Nós comprou um banco e colocou um banco a mais. E tinha o logo do Consciência Humana atrás. O logo do Consciência Humana, vira fitada na frente. Nós estávamos indo fazer um show em Campinas, parça. Ali é a maior chave, ali não tem jeito. Só que nós não conhecia o Pico, né? Em Pera Samba. E nós entramos numa rua contra a mão. Daqui a pouco, mano, vem uma viatura assim. Aí nós conseguimos... Os caras não iam... Não sei o que foi que nós conseguimos dar um pedido nos caras. E nós entramos e bateu de frente com outra. Aí os polícias... Vai, 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 vai. Daqui a pouco, parça, desce. Um, o polícia olhou. Dois, o polícia olhou. Três, o polícia olhou. Três, quatro, cinco. Aí o cara... Ô, Steve, manda reforço aí, mano. Tá sendo só cara de preto aqui de dentro desse carro e não acaba, parça. Tá ligado? Aí, mano... Chegou o dono da... Não, não, os caras não contrataram. Eu contratei os caras. Os caras vão cantar aqui. Tá, tá, tá. Aí que liberaram nós, parça. Nossa, velho. Eu tô tratando uma quadrilha aqui. Não, mano. Ele contando. Ele falou que o polícia começou a contar. Contar um, contar dois, contar três, contar quatro, contar cinco, contar seis. E não acabava. Só cara de preto, parça. Só, mano... Só monstro. Só monstro no bagunho, mano. Só monstro, mano. Aí quando eu vi ele... Ô, Steve! Reforça aí porque não para de secar nesse carro, mano. Aí foi foda, parça. É louco, mano. Ai, mano. Essa foi milha anos, parça. Essa aí eu não esqueço até hoje também. Você já foi reconhecido em algum quadro? Você já foi reconhecido? Quando a gente teve uma treta com o Apocalipse 16, numa festa do Zenildo do Vitrine. Isso aí, tipo, naquela época o rap tretava também, tá ligado, parça? Era o bagulho, era olho por olho e dente por dente. E depois da treta, aí o polícia conhecia, o Apocalipse conhecia nós. Aí o polícia chegou e falou, porra, mano, vocês tretaram, velho. E nós, é, mano, sempre foi gangsta, parça. Aí tinha um mano pá bolando e tal. Tinha uma banca fumaceiro da porra. Aí no lado que os caras entrou, os polícia... Não, não, pode continuar o que você tá fazendo. Aí o mano já chamou no bigão. Não, ladrão, ladrão, a polícia tá ligado, né? Ritmo da rua, né, parça? Aí daqui a pouco, porra, vamos trocar ideia. Pô, mano, vocês têm música junto, pá, 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 sessão, pá, né, mano? Já foi posta a pedra em cima dessa treta, tá ligado? Sim, sim. Hoje eles são amigos e tal. Mas, pô, misturada a música, vocês tretaram aí. Pô, mano, aconteceu isso, 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 pá, pá, pá. Pô, mano, vocês são do Consciência Humana. Vocês são falados pra caralho, hein, tio? Lá dentro da corporação, os caras que estão, vocês estão no plete. Era, parça. Que louco, mano. Vocês são falados, hein, mano? Vocês são conhecidos pra caralho, né, mano? Daqui a pouco o Mili me volta. Ele foi escutar os caras, né, pá? Voltou. Nessa que ele voltou, ele veio com o CDDRR invadindo o Sistema Otero, dando essa cena pra nós aqui. Nossa, que legal. Tá ligado? A gente sabia quem era nós. Sim, sim, mano. Tem o dom de assinar o CD aqui, parça. Não é assim, né? Mas pra livrar a cara dos parceiros que estavam com mães, que tinham mano que não podiam estar lá, tá ligado? Sim, sim. Naquela época nós andava, tinha o apoio dos manos e tinha o apoio dos manos. Sim. Aí, não, 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 suave, só nós assina aí e tal, 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 tal. E foi desbaratinando os caras, os caras foram saindo do camarim aí. Pô, legal, gente. E já teve aquelas também, parça. Quem, mano? Vocês são aqueles filha da puta lá que ficam lá falando de nós e parque, que polícia tem que não sei o quê, papapá. Você é um maluquinho lá no WOD, né? Já, parça? Uau, já aconteceu também, parça, já. Com a plique. Obrigado. Imagina, mano. Esse cara conhece. Principalmente na época do Lentador da Ciência e o Crime, que a gente ficou muito no foco, tá ligado? Muito, muito. É que, às vezes, eu... Achei engraçado pela situação, né? Você fala, putz, às vezes... Você nunca vai esperar, às vezes, um inciso de uma polícia, né? E já aconteceu também, os caras de menos crime, mas recebeu direitos autorais. Mas lembra quando eu era com o Sandro, lá, da RDS e tal, tal, tal? Sim, sim. Aí, pá, essa mina, ela comprava CD comigo na galeria. Só que a mina era a polícia. E nós vindo, papapá, o Mago Abelha com um escorte sapão, né? Um escorte sapão, azul, roial, nossa, metálico, que tinha na toa. E os caras estouraram com o fogo na bomba, recebendo nossos direitos autorais, né? Vamos lá buscar nossos direitos autorais. Aí nós estamos ali na Tiradentes. Senhora que não entrou na Tiradentes, as polícia. Aí os caras tomando enquadro, tomando enquadro, e a mina já chegou e falou, fica tranquilo, não vai dar nada pra vocês. É que meu marido, separada, não sei o que, a mina começou a dar ideia em mim, parça, no enquadro. É que você trofava na galeria, se eu te trombo lá na galeria, lá e tal, pra nós trocarmos uma ideia, pá, fora... Mas que porra, mano? Tô tomando enquadro e a mina tá dando ideia em mim. Só que ela conhecia, tá ligado? Sim, sim, sim. Ela conhecia. Sim. Já aconteceu coisas inéditas, inusitadas com nós, que foi foda, parça. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho